E o homem Eu não sou para ti Hoje te digo para que não te enamores Tengo defeitos e também miler de errores De sou honesto, eu não quero mentir Eu não sou para ti Você é muito jovem, eu não tenho vivido tudo E eu não quero ensuciarte com o lodo Que com os anos em minha vida recogi Eu não sou para ti Aunque me duela, eu não tenho que aceitar Búscate a alguém que está em teu mesmo lugar Estou seguro de que não vas encontrar Eu não sou para ti E te agradeço que me puedas contemplar Hoje o destino se ha vuelto a equivocar Eu não sou para ti Eu não sou para ti E eu não sou para ti E eu não sou para ti Eu não sou para ti Eu não sou para ti E te agradeço que me puedas contemplar Hoje o destino se ha vuelto a equivocar Hoje o destino se ha vuelto a equivocar Eu não sou para ti Eu não sou para ti Eu não sou para ti Ah, ah, ah